Será que você quebrou voando Mas eu não viajo sem você Me vista se eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar É meu caminho andado pro mar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meus gostos muito bem? Chega não precisa mudar mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meus gostos muito bem? Chega não precisa mudar mais ninguém Que dá um beijo agora Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar É meu caminho andado pro mar Quem mandou conhecer meus gostos muito bem? Chega não precisa mudar mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meus gostos muito bem? Chega não precisa mudar mais ninguém Que dá um beijo agora 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 Obrigado.